Suponha que você recebesse o desafio de me apresentar uma definição do que é coragem. E suponha que, diante desse desafio, você me desse alguns exemplos. Digamos que você me respondesse, por exemplo, que coragem é saber enfrentar o inimigo, ou que coragem é vencer na batalha, ou que coragem é ser destemido diante de perigos. Você teria dado alguns exemplos, alguns casos de coragem. Mas eu poderia contestá-lo e dizer, muito bem, você me deu muitas coisas quando eu te pedi apenas uma. Eu te pedi uma definição e você me deu exemplos. Essa é a tônica da conversa de Sócrates, o personagem histórico que faz a voz nos diálogos do filósofo Platão, quando o assunto era definir o que era uma virtude. Coragem é um dos exemplos discutido e examinada detalhadamente num diálogo chamado Láquez. No entanto, isto valia para as demais virtudes examinadas por Platão nos seus diálogos. O problema consiste fundamentalmente em encontrar, não exemplos, variedades da virtude, por exemplo, da temperança ou a virtude, por exemplo, da justiça. Não casos que ilustrem o que seja ser temperante ou o que seja ser justo, mas uma espécie de fórmula que conseguisse amarrar precisamente todos os casos, todos os exemplos e todas as instâncias do que vem a ser isto que nós chamamos de justiça ou isto que nós chamamos de coragem nos exemplos que acabei de dar. Este é um problema clássico da tradição filosófica que vem de Sócrates e de Platão e que perdurará por um bom tempo no mundo antigo e que fará uma boa figura na história da filosofia. O problema é de obter uma definição e de saber o que é uma definição. Mas o fato mais interessante é que os exames de Platão, nos diálogos que nos interessa aqui para comentar, se volta precisamente para virtudes, isto é, para um tipo, uma característica, uma certa propriedade da natureza humana e das ações humanas e do caráter dos indivíduos, no que diz respeito às suas ações. E esta preocupação, esta tentativa de definir neste ambiente, isto é, no ambiente das ações humanas e do caráter humano, quais são os traços distintivos do que faz com que o indivíduo seja virtuoso e tenha, portanto, certas virtudes concretas e particulares, como a coragem, a temperança, a justiça, faz com que Platão, nessa tradição socrática e platônica, inaugure a reflexão de natureza moral para o Ocidente. A pergunta, o que é coragem, requer para Platão investigar exatamente, não casos específicos, exemplos específicos de coragem, mas sim buscar a formulação de algo que apreenda, de uma forma que apreenda todos os casos de coragem de uma só vez. A maior parte dos diálogos de Platão dedicados a esse tema das virtudes humanas, são chamados, a maior parte desses diálogos é chamada de aporética, isto é, são diálogos que não apresentam uma solução concreta ao final, uma solução acabada ao final, uma resposta plena e satisfatória ao problema filosófico apresentado desde o início. Daí a expressão aporia, esta condição sem saída, sem solução. Perfeitamente por isso, ele mapeia o caminho para pesquisas filosóficas muito relevantes que vêm na tradição posterior. É verdade que Platão deixa, por exemplo, de legado para além do mapa de algumas das virtudes principais do caráter humano, também as preocupações que marcariam os filósofos que produziriam na sequência dele. Um dos seus alunos, o mais célebre de todos, é evidente, Aristóteles, dedicaria não um, mas três trabalhos, a depender da tradição que nós subscrevemos a Aristóteles, às vezes dois trabalhos, dedicados ao tema da ética. A ética nicomaqueia, a ética eudêmia e a magna muralha. A magna muralha é considerada por muitos especialistas, expulha, um texto não propriamente de Aristóteles, mas de um aristotélico. Aristóteles tem a obsessão, tem este faro filosófico para a importância das definições. E as definições morais não serão menos importantes do que as definições no campo da ciência para Aristóteles. Não por acaso, seu tratado de ética, a ética nicomaqueia sendo a mais acabada e mais bem lapidada formulação das suas convicções filosóficas em matéria de filosofia prática, que a matéria é moral, não por acaso as suas definições morais são bastante rigorosas e bastante precisas dentro do possível para essa área do conhecimento. Por exemplo, Aristóteles tem uma definição do que seja a virtude. E a virtude é justamente uma disposição da nossa alma para escolher o meio termo entre dois extremos. virtude consiste justamente em ter como uma disposição da nossa alma a capacidade de escolher o justo meio, o meio termo entre esses dois excessos e uma escolha que é bem especificamente detalhada por Aristóteles, uma escolha que passa pela nossa deliberação e envolve, portanto, as nossas capacidades racionais. Quando Aristóteles vai buscar definir o que é o caso de coragem, não é apenas o exemplo que é indicado, mas precisamente fugindo do mero exemplo, Aristóteles vai nos mostrar que o que define a natureza da coragem é evitar tanto a falta, isto é, a covardia, aquele extremo pela ausência da capacidade de ser corajoso nas circunstâncias adequadas e exigidas, quanto o excesso, isto é, a temeridade, aquele que se lança de maneira irrefletida a situações perigosas não é corajoso, ele é temerário. O corajoso revela-se, portanto, aquele que tem uma disposição de caráter para escolher o meio termo, avaliando adequadamente as circunstâncias em que se encontra e escolhendo o bem. Essas investigações sobre a definição de virtude, as virtudes humanas, a sua conexão, ter uma virtude, ter as demais virtudes, é exigido de todos os seres humanos a capacidade de ter todas elas ao mesmo tempo, bem como as circunstâncias que fazem de um homem um homem virtuoso é um dos grandes temas dessa tradição filosófica do mundo grego, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e dos seus filósofos posteriores, e este é apenas um dos exemplos da vitalidade dessa discussão ainda para os tempos contemporâneos. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se! Tchau! 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 Tchau!